E o delegado Ronilson Medeiros contou que a ostentação do líder da quadrilha chamou a atenção da polícia. Nós vamos ver com Arão José. Direto! Olha, passado aí a euforia da chegada da operação com os presos, todo o material apreendido, nós iremos conversar agora com o delegado Ronilson Medeiros, ele que coordenou a operação, que foi batizada de sorte grande. O delegado explica pra gente, né, que operação foi essa? Bem, a gente vinha investigando há aproximadamente três meses essa organização criminosa, que vinha praticando crimes na região de Arapiraca, Igaci, Batalha, Santana, Carneiros, Olho d'Água das Flores. Essa organização criminosa foi identificada os membros, foi a maior dificuldade que a gente teve, foi identificar os cabeças dessa organização criminosa, até porque ele tem uma rede de funcionários que trabalham nessa organização muito grande, e pra não estar prendendo pessoas desnecessariamente, a gente identificou o grupo que está no ápice da pirâmide, solicitamos as devidas representações de busca e prisão temporária e hoje deflagramos essa operação. A partir do momento que ele começou a ganhar muito dinheiro, isso chamou a atenção da população local que passou a nos informar através do Disque Denúncia. Outro ponto muito importante da investigação é o Disque Denúncia, através do 181, foi o pontapé inicial para as nossas investigações, onde nas redes sociais ele passou a ostentar com corrente de ouro, com camaro e morar no bairro nobre de Arapiraca, onde a renda dele não condiz com patrimônio e a evolução patrimonial totalmente incompatível com o patrimônio que ele tinha e os trabalhos que ele executava na região. A sede dessa situação toda é em Arapiraca, com ramificações para o Sertão e Agreste. Vale ressaltar que no Sertão e no Agreste, as nossas apreensões não foram de grande monta, mas o fator principal foi em Arapiraca. O José Roberto Tavares da Silva seria o líder da quadrilha? Bem, as nossas investigações apontam ele como líder dessa organização criminosa. Delegado, entre o material que foi encontrado, tem aqui inclusive duas armas e balaclava. Isso quer dizer que o grupo também poderia atuar em outros ramos criminosos? Bem, é possível, até porque quem está de posse de balaclava e de arma de fogo, eu acredito que não quer fazer só o jogo de azar. Além do Robinho, outras cinco pessoas foram apreendidas na operação. Elas foram identificadas como Elayne Cristina Pereira da Silva, Alexandre dos Santos Vieira, Expedito Rodrigues dos Santos, conhecido como Pichincha, João Paulo de Oliveira e Robson Marques da Silva. Esse, segundo informações, seria o braço direito do José Roberto Tavares da Silva, que seria o líder dessa organização criminosa, que além de ser autuado, que serão autuados por jogos de azar e organização criminosa. E o Roberto, José Roberto, ele também será autuado por porto ilegal de arma de fogo.